Bom dia a todos. Estamos aqui hoje para dar continuidade ao nosso segundo coloquio de letras e a D, letras e democracia. E para contemplar a democracia, para falar realmente que nós estamos vivendo uma democracia, a gente pensou no minicurso de literatura surda, porque precisamos dar acessibilidade ao nosso público, nós como formadores de professores, precisamos contemplar a Libras, né? Então, nós temos aí o prazer de convidar, nós fizemos o convite e as professoras aceitaram, né? A professora Irene e a professora Fabiele, para ministrar esse minicurso. Então, é com imenso prazer que nós vamos aqui agora chamar a professora Irene Stock para proferir aí aquilo que ela preparou para nós sobre literatura surda. Bem-vinda, professora Irene. Oi, tudo bem? É um prazer estar junto com vocês, né? Dando esse minicurso aqui no Unicentro. É um prazer enorme. Estar junto com vocês. Então, agora eu queria mostrar para vocês o meu sinal, né? Eu sou professora de Libras já há 15 anos na Unicentro, agora estou aposentada. Pode começar os slides, por favor. Obrigada. Então, literatura falando no geral, né? É muito importante para qualquer pessoa. Eu, né? Por ser surda, não tinha antes literatura em Libras. Só tinha no português, né? As pessoas falando sobre a literatura. Mas eu não conseguia entender. Então, eu sempre ficava procurando, olhando os livros, na escola, na biblioteca. Eu olhava as imagens, os desenhos, as fotos. E aí eu imaginava, né? Da minha forma, eu imaginava um mundo diferente, enfim. Aí depois, eu comecei a olhar as fotos e lembrando. Aí depois, entendendo junto com o português, né? O que a imagem queria representar. Mas eu sempre adorei os livros, né? Adorei a leitura. Sempre perguntava para minha mãe o significado de algumas palavras. Para as professoras também, né? Eu fazia leitura labial. Então, eu sempre insisti nisso, né? Só que é complicado que às vezes a gente lia, perguntava para alguém e trazia resumido, né? Então, é importante a gente ter esse contato com a literatura. Depois que eu aprendi Libras, eu tinha nove anos. Não era Libras, como é hoje, né? Mas os sinais, os gestos. Eu estudava em Curitiba, na escola EFTA. E lá não tinha a Libras, né? Era obrigatório a oralização, né? Mas, escondido, a gente sinalizava. E aí, a gente foi aprendendo cada vez mais. E abrindo esse leque para conseguir aprender. E até hoje, né? Ainda continuo aprendendo os sinais, a Libras. Faltou lá no início, na escola, enfim. Mas, pode passar. Então, o que a literatura nos causa? Nos causa prazer, nos leva à imaginação. Ter o visual. Entender o mundo de uma forma diferente. O que cada palavra traz, né? Ou os sinais. Então, faz com que a gente imagine. Então, a criança precisa dessa imaginação. Precisa de poesia. De criatividade. Novas ideias podem passar, sabe? Então, qual a finalidade da literatura? É provocar prazer, né? Ao entrar em contato com ela. Também ensinar sobre o homem. Sobre o mundo, a humanidade, a diversidade. Conhecer o passado. Saber o que aconteceu até hoje. Saber o futuro, né? Algumas ideias, alguns projetos pro futuro. É vivência, transformação. Então, é se perceber. Perceber essas mudanças, né? E o surdo? Como que funciona? Então, como que o surdo vai imaginar? Vai trazer isso? Por quê? Será que é da mesma forma que o ouvinte? O surdo, ele é visual. Às vezes, as palavras ali não trazem nada pra ele. Porque alguns surdos não têm contato com o português escrito. Às vezes, não têm comunicação dentro de casa. Então, a literatura surda é importante por isso. Então, os ouvintes também precisam pensar sobre isso. Mas, primeiro, pra gente entrar na literatura surda, nós precisamos conhecer a pessoa surda. O jeito, como essa pessoa aprende, como incentivar a leitura, é possível, não é possível, a comunicação. Então, primeiro, você precisa conhecer a pessoa surda. Entrar no mundo dela, né? Entender os diversos aspectos que envolvem ser surdo. Tem surdos oralizados, tem surdos com implante, tem aparelho, tem surdos que sinalizam, tem surdos bilingües. Enfim, será que são todos iguais? Todos fazem leitura labial? Não. Todos sinalizam? Também não. Então, precisa conhecer, né? O professor precisa conhecer esse surdo. Saber como ele aprende, conversar com a família, como que ele se comunica dentro da família. Isso é muito importante. Então, na família, com filhos ouvintes, a família ouvinte, no geral, então, sempre tem esse costume, o pai ou a mãe, contar histórias, traz o livrinho. aí a criança ouvinte está lá imaginando, se comunicando, alguma coisa que não entende, pergunta para a mãe. Tem essa interação, né? E desperta nas crianças esse gostar, né? Eu, né, nas minhas filhas, eu sempre contava história para elas na hora de dormir, e elas também ficavam me perguntando. A criança gosta de fantasiar, né? É importante isso. Aí as crianças ouvintes interagem ali na brincadeira, às vezes conversam sobre essas histórias, mas o surdo normalmente fica fica na margem disso, né? Ele não consegue entender, ele não consegue interagir ali. Se sente sozinho. A maioria dos surdos é assim. E nas famílias que têm filhos surdos, a maioria, 95% dessas famílias, são de famílias ouvintes, que não conhecem a Libras, a Língua de Sinais, e que não sabem se comunicar com essas crianças. Então, por isso, a maioria dos surdos normalmente tem esse atraso no desenvolvimento da sua língua. Porque quando os pais estão ali conversando com ele enquanto bebê, falando em casa, ele não tem esse estímulo, né? Já que ele não escuta. A vida da família é toda através da língua falada, da língua oral, e o surdo não tem esse desenvolvimento. Quando a família percebe que a criança é surda, precisa ter essa interação através dos sinais. Pode ser treinado também a leitura labial, mas aí é outra história. Na verdade, eu, quando era criança, o que eu fazia? Eu estava sempre com os animais. Eu gostava de ficar com os meus cachorros, com os gatos, porque com eles parece que eu conseguia interagir melhor, mas a gente precisa mudar isso, né? Na escola também, né? Às vezes, o professor chama os alunos para ir para a biblioteca, né? Muitas escolas têm esse costume, empréstimo de livros para levar para casa. E o surdo? O surdo, às vezes, não entende, porque o professor, às vezes, não sabe libras, o livro está todo em português, o surdo pode não saber ler. Então, o que é literatura surda? Por quê? E para quê? Será que é importante? Sim, muito importante. Na verdade, a literatura surda começou com o curso de letras libras, né? Tinha antes, mas ela começou a ter um enfoque maior. Algumas famílias que sabem libras, né? Se comunicar com os surdos, já desenvolviam essa parte da literatura surda na contação de histórias. Alguns professores também, instrutores surdos, né? Que às vezes estavam ali auxiliando os professores na contação de histórias. também famílias de pais surdos, né? Às vezes, tem filhos surdos, toda família é surda. E toda comunicação em família é feita através da língua de sinais. Então, já havia essa interação através da literatura. Então, essa literatura contribui para a aprendizagem dos alunos, né? A aprendizagem do sinal, da sua formação como bilingue, estimula a criatividade, a imaginação e a linguagem, né? Segundo a autora Rosa. O autor Rosa. Promove também o desenvolvimento social e afetivo das crianças, segundo o Cacau Mourão. É uma literatura que resgata a memória das vivências surdas através das várias gerações dos povos surdos. As histórias, as lutas, né? Enfim, segundo o autor. Então, a literatura surda sempre existiu? Sim, sempre existiu, mas infelizmente não havia esse registro da literatura. Mas sim, já existia, já existia através dos gestos, já tinha piadas, poesias, enfim. Né? Porque depois do Congresso de Milão, em 1880, foi proibido a língua de sinais, né? Então, os surdos não podiam sinalizar, mas nos encontros, né? Entre os surdos, nas associações, enfim, ainda permaneceu a conversa por sinais. Então, infelizmente, a gente tinha já essa literatura surda, mas não havia registro. Então, ela persistiu, né? A língua de sinais foi proibida, mas persistiu, né? Mostrando, novamente, que é uma língua, né? A sua força, né? Teve outras línguas aí que desapareceram com o tempo, por exemplo, o latim, né? Mas a Libras mostrou a sua força, né? As línguas de sinais, porque persistiram, né? O surdo precisa. A literatura surda, ela é toda desenvolvida para os surdos, com o objetivo de difundir e registrar a cultura da comunidade surda, né? a língua de sinais, tudo que envolve a literatura surda, ela traz a língua de sinais, poesias, contos, histórias, enfim, toda a literatura. Na literatura surda, também temos presente a identidade surda, né? Na literatura, o surdo consegue se perceber, né? Dentro do texto, das imagens, tinha DVD, Antigamente nós usávamos, hoje no YouTube, então tudo traz também a cultura surda. Então é importante que os professores conheçam a cultura surda, é diferente da cultura ouvinte, né? Hoje a gente não vai falar sobre isso, se aprofundar. É importante, muito importante o visual na literatura surda, porque é através do visual que o surdo aprende, né? Ele precisa entender, ali o que que tá acontecendo, né? Ali como vocês estão vendo nas imagens, né? O que que tá acontecendo ali com o Homem-Aranha. Então, isso estimula a imaginação. Então tem arte, precisa ser visual, precisa ter desenhos, imagens, para que o surdo consiga entender corretamente a história. Segundo Mourão, para entender a literatura surda, é preciso conhecer a cultura surda, né? Como que funciona, os estudos surdos, é preciso estudar, pegar artigos, conhecer sobre isso, e também precisa conhecer a língua de sinais. Então, esses três são fundamentais para entender a literatura surda, para ensinar para as crianças, né? Também para os jovens. então tem várias outras literaturas, mas eu trouxe aqui a tradução, a adaptação e a criação. Vou explicar cada uma delas. Então, na tradução, a gente utiliza alguma história, seja da cultura ouvinte, como tá ali o exemplo da Chapeuzinho Vermelho, e traz essa tradução para a língua de sinais. Tem o texto, né? Em português já, e a gente traduz para libras, tem o patinho feio, os três porquinhos, então, no vídeo, na gravação, a pessoa pode se caracterizar, porque é melhor trazer isso, fica mais visual do que só ficar sinalizando a história, né? A criança consegue ir aprendendo melhor se você trouxer outros elementos, né? Não só trazer a história com a língua de sinais, mas trazer ali a caracterização, a imagem no fundo, né? Ali, por exemplo, pode trazer a vovazinha, o lobo, né? Pode se fantasiar. Também tem lendas. contos, né? Tudo através da língua de sinais, né? Então, trouxe ali alguns sites. Também o Pinóquio é uma história que tem a tradução, é bem legal, porque se o surdo lê o texto, às vezes ele não entende, né? Então, precisa ter essa encenação, digamos assim, né? O Ines faz essa produção dos livros, né? Da tradução. Então, tem aí os DVDs. Todos têm as histórias na língua de sinais. Então, as obras precisam ser apresentadas conforme a faixa etária, da mesma maneira como acontece com as crianças ouvintes. Existe também literatura para adultos que já são fluentes em língua de sinais. As adaptações. o que são? Temos alguns exemplos, né? Por exemplo, a Cinderela. A Cinderela, para os ouvintes, perde o sapato. A Cinderela surda, a Cinderela, na literatura surda, é uma personagem surda que não perde o sapato, ela perde a luva com a qual ela sinalizava. a Rapunzel surda encontra alguém que é o príncipe que sabe língua de sinais. Então, são adaptações. Adão e Eva também são surdos, os dois, e sinalizam. O patinho feio é uma adaptação adaptada para o patinho surdo, que é um patinho que é diferente porque não consegue se comunicar com as pessoas da sua família, então ele encontra uma comunidade sinalizante. E as crianças surdas precisam identificar-se com esses personagens. É uma questão de identidade para desenvolvimento, aquisição da identidade delas. existem também criações. Criações de surdos, de ouvintes que contam histórias da literatura surda. São histórias que não têm nada a ver com a literatura dos ouvintes, têm traços muito característicos. Por exemplo, as luvas mágicas do Papai Noel. é uma criação. Se der tempo, eu conto para vocês essa história. Poesia surda também existe. A poesia dos ouvintes são textos que quando a gente vai traduzir para a língua de sinais, muitas vezes não trazem o mesmo sentido. Agora, a poesia surda sinalizada, ela é muito emocionante para os surdos, ela é diferente. As piadas surdas também, um exemplo é a árvore surda. O homem, o alinhador, corta a árvore e grita madeira e a árvore cai. E a árvore surda, o que acontece? Ele grita, grita, grita e quando, e nada acontece, quando ele faz no alfabeto manual, a palavra madeira, ela cai, porque é uma árvore surda. Então, existem várias piadas surdas também. Sarau, é este o sinal. Existem agora, os jovens estão criando novos gêneros, novas piadas, novas formas. literárias. O islam também. Os jovens têm criado novas manifestações literárias pelo mundo, também, nos festivais de arte surda, isso vem sendo divulgado. Então, a língua de sinais é para os olhos o que as palavras são para os ouvidos dos ouvintes. nós ouvimos com os olhos. Então, por isso que os aspectos visuais, as imagens e a língua de sinais é tão importante para a subjetividade, para a emoção, para o desenvolvimento, para a interação, a socialização da pessoa surda. Então, é muito importante que os professores saibam língua de sinais para estarem em contato com essas crianças. E que a criança surda tenha contato com os surdos adultos, que seja um modelo linguístico e identitário para essas crianças, que elas percebam que elas são capazes de se desenvolver, de lutar. É muito importante esse contato com os professores surdos. É fundamental. Porque eles são modelo para essas crianças. É muito importante. Então, eu agradeço agora vou passar a palavra à professora Fabiele e se der tempo no final, eu vou contar a história Tibi e Joca para vocês. Obrigada. Olá, bom dia a todos, tudo bem? Só um momentinho para a organização dos slides. Olá, bom dia a todos. Estou visualizando os slides? Ok. Meu nome é Fabiele, este é o meu sinal, sou surda. Estou atuando na Unicentro e no CAS, Guaracuava. Também sou ex-aluna da professora Irene, que vem me ensinando muito desde pequena. Também foi minha professora no curso de pedagogia, já na Unicentro. Então, estamos juntas há bastante tempo, trocando experiências. E isso tem sido muito importante. Porque a professora Irene trabalhou questões teóricas e eu questões práticas. que são muito positivas. Esse tema, literatura surda, é muito relevante, como a professora Irene já explicou, comparando também em relação ao desenvolvimento das crianças ouvintes, a imaginação. E eu vou falar sobre a contação de histórias como recurso pedagógico. então, como eu falei para vocês, eu trabalho no CAS, que é o centro de apoio aos surdos e aos profissionais da educação de surdos do Paraná. e tem um CAS aqui em Guarapuava. Existem seis CAS no Paraná. Em Curitiba, em Guarapuava, Francisco Beltrão, Cascavel e o Moarama, a Pucarana. Então, nesses núcleos. E o objetivo, tem vários objetivos do trabalho do CAS, vários projetos sendo desenvolvidos, temos banca de avaliação de intérpretes e professor bilingue, atendimento às escolas, atendemos várias demandas. E existe um projeto aqui em Guarapuava em parceria com a rede municipal de educação, que é o laboratório, laboratório bilingue. Então, nesta parceria, com a professora Cecília, da sala de recursos surdez, nós temos o atendimento desses alunos que estão inclusos não em uma escola centralizada, não em uma escola bilingue, mas em diversas escolas do município, inclusive nos distritos. Então, no momento, é uma luta muito grande, porque nós não temos uma escola onde o ambiente linguístico seja adequado ao desenvolvimento dessas crianças. mas toda sexta-feira nós temos o atendimento das crianças no laboratório bilingue. Temos 14 alunos entre 3 até 11 anos de idade e uma das propostas é estimular a aquisição da língua de sinais para essas crianças através também da literatura surda, o que é um desafio para nós porque precisamos estar criando, buscando estratégias metodológicas. Temos alguns vídeos em relação ao trabalho com vídeos temos alguns pontos positivos e negativos. Os vídeos eles são muito visuais porque a gente consegue colocar uma edição, um fundo, então está postando no YouTube, temos vários materiais assim como o INIS também tem, como a UFSC também tem. Várias escolas também se utilizam de vídeos e existem pontos positivos como o vídeo ser muito visual e alguns pontos negativos porque quando a gente coloca lá no laboratório os vídeos para que as crianças assistam, é interessante, mas a gente sente que falta essa proximidade, essa referência que temos no presencial. então pensamos que é preciso desenvolver ainda uma metodologia em relação à literatura surda. Então, como eu disse, é um desafio para nós, temos pontos positivos e negativos. No período da pandemia, nós já vínhamos encaminhando o projeto e tal, e aí passamos por um longo período de ensino remoto. E as famílias, alguns problemas nós tivemos, porque as famílias, algumas não tinham acesso à internet, algumas não conseguiam mostrar os vídeos para as crianças, algumas moravam em localidades muito retiradas na zona rural, então precisamos pensar em estratégias para que essas crianças tivessem o prazer de ter acesso à literatura surda. Então, aqui temos um exemplo, não é o nosso trabalho, é o vídeo que a gente pegou, o fundo está ótimo, está claro, mas falta proximidade, as crianças não conhecem essa pessoa que está ali sinalizando, e existem as variações linguísticas também, então, assim como a língua portuguesa tem os seus regionalismos, algumas palavras são diferentes dependendo da região do país, os sinais também têm essa variação linguística, que as crianças não dominam, uma criança maior, já, um adolescente, tudo bem, ele consegue, ele já tem essa maturidade de perceber essas variações linguísticas, mas uma criança que está começando o seu contato com a língua de sinais, ainda não, então, nós, da equipe do CAS, pensamos em estratégias, e criamos três personagens que são referência para as crianças, o Cadu, a Clara, que tem esse sinal, e a Ana, que tem esse sinal, os três, são professores que trabalham no CAS, foram criados esses personagens para que as crianças tivessem essa referência, o primeiro personagem foi o Cadu, que surgiu, a segunda a Clara, a terceira a Ana, e as crianças começaram a se interessar muito mais pelos vídeos, por quê? Porque as histórias possibilitavam que a criança se identificasse, eles puderam ver um personagem surdo e ter contato com esse personagem surdo, porque o Cadu é surdo, a Clara é surda e a Ana é ouvinte e os três, o Cadu e a Ana são irmãos e a Clara é prima deles. Então, uma caracterização dos personagens com roupa, com acessórios, da forma como as crianças naturalmente se vestem no dia a dia, para que as crianças tivessem essa referência e pudessem estar se identificando. Então, isso foi muito positivo. futuramente, os vídeos que estão não listados serão divulgados, estarão abertos ao público com esses vídeos. Então, aqui temos um vídeo de cada personagem que eu vou mostrar um fragmento desses vídeos. de cada personagem um fragmento de cada personagem que eu vou mostrar de cada personagem que eu vou mostrar um fragmento um fragmento de cada personagem de cada personagem um fragmento de cada personagem de cada personagem que eu vou mostrar um fragmento de cada personagem de cada personagem que eu vou mostrar um fragmento de cada personagem que eu vou mostrar Oi, esse é o meu sinal. E o meu nome é Clara. Eu sou prima do Cadu. Vocês conhecem o Cadu? Então, sou prima dele. Eu estudo junto com o Cadu. Tenho nove anos. E eu estudo na Escola São José. A minha professora é a Cecília. Tchau, beijos. Viram? Então, esses vídeos foram criados como estratégias para que as crianças se identificassem, mostrando a língua de sinais de uma maneira natural, estimulando a imaginação dessas crianças e colocando os personagens como alguém que poderia ser um amigo deles. Foi uma estratégia para a aquisição da língua de sinais, utilizando a literatura surda. Só um momentinho, vou mudar o slide. Então, no momento da pandemia, Tivemos a preocupação De tentar nos aproximar das crianças e, por isso, começamos a fazer mites. Então, teve vários também pontos negativos, positivos, alguns alunos não conseguiam participar, alguns conseguiam, a gente até conseguia interagir, às vezes a internet caía, né? Depois retornava. Então, vocês estão vendo ali, ó, que estavam poucos alunos participando, né? Mas a gente conseguia fazer esse trabalho, a interação. Ter esse contato, né, para estimular também o desenvolvimento das crianças. Foi muito legal essa experiência, né? Presencial, claro que é muito melhor, né? Mas a gente achou essa alternativa para esse período da pandemia, né? Então, a gente já criou, assim como a Irene explicou, né? Existem as três formas da literatura surda. Tem a tradução, a adaptação e a criação, né? Como a Irene já explicou. Então, aí nós temos 40 vídeos, né? Que o CAS fez essa produção, que é muito importante porque tem a parte visual, tem ali o cenário, tem a língua de sinais. Assim como a professora Irene explicou e trouxe os autores ali, o que Mourão falou que era importante ter a cultura surda, os estudos surdos e a língua de sinais. Então, tudo isso faz parte desses vídeos. Precisa estudar, precisa preparar de que forma vai ser feito para que fique de forma mais clara, né? Por exemplo, a língua de sinais, não dá para usar a língua de sinais formal, né? Tem que fazer uma adaptação, uma nivelação de acordo com o perfil das crianças, né? De cada criança. Se você for, dependendo do público que você vai apresentar a história, né? Da faixa etária. Então, nós temos 40 vídeos. Então, por que foi feito esses vídeos? Muitos deles foram feitos no período da pandemia, né? Então, a gente teve a publicação, mandava no WhatsApp para as famílias estarem mostrando para as crianças surdas. Foi bem legal, né? Então, 40 é bastante já, né? Mas a gente não parou, né? O trabalho continua. A gente ainda está criando outras coisas. Então, tem sobre vários assuntos. Tem animais, tem trazendo flores, florestas. Enfim, tem várias histórias. Foi muito boa essa experiência. Então, quando voltamos, né? Para o presencial, assim, que foi possível, né? Que a pandemia foi sendo amenizada. Então, alguns dias nós utilizávamos os vídeos. E aí, depois, a interação, né? Em sala com eles. E, às vezes, contando, né? A contação da história presencial, por exemplo, Os Três Porquinhos. Foi muito legal. As crianças adoraram. Por quê? Trazia ali a caracterização, né? Tem eu e tem outro professor surdo. Então, nós dois nos vestimos, né? De personagens. Então, traz o visual. A gente prepara o cenário. Como vocês podem ver ali atrás, né? Tem os porquinhos. Então, todos esses recursos pedagógicos são importantes, né? Levando em consideração tudo que a professora Irene falou, né? Então, os materiais são importantes também porque fazem parte do visual, né? Ali como está atrás, né? As casas. Os materiais de que são feitas. A casa de palha, de madeira, de tijolos. Então, as crianças ficam muito curiosas. Os jovens também, né? Isso é interessante para ter esse contato. Então, foi muito bom. Também sempre a gente traz, né? Outros assuntos dentro do contexto, né? Por exemplo, nós trouxemos a história dos três porquinhos. E aí a gente vai também trazendo outros sinais, né? Você já atrapalhou a história dos três porquinhos? Ok. Então, agora vamos conversar sobre as casas. Por exemplo, quem mora na casa com vocês, pai, mãe, irmãos, padrasto, madrasto, enfim. Então, a gente é dentro do contexto da história, né? Mas a gente vai trabalhando a casa de cada um, quem mora junto, para ter essa interação. E para as crianças sentirem que fazem parte daquilo, né? Entenderem que dentro do contexto da história, como é a história delas, né? E isso fazer parte do desenvolvimento delas. Então, aí também, né? No presencial, né? Como eu falei, a gente passava, né? Alguns dias o vídeo, né? A gente criou esse vídeo Leão Surdo. Foi muito legal. Eu só vou mudar aqui para passar para vocês. Então, vamos lá. Eu sou um leão. E o leão estava passeando pela floresta, vendo as borboletas, os insetos. E estava passeando. E aí começou a sua barriga a roncar. Ah, mas não era barriga. O que que é? Está sinalizando. Não está entendendo. Ah, vou guardar novamente. E aí, passeando, passeando na floresta. E encontrou seu amigo macaco. Macaco, pode me ajudar? Estou com uma dúvida. Posso? 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 Aí o macaco olhou, olhou. Não. Também não estou entendendo. Não entendeu? Puxa vida. Tudo bem. Tchau. O leão guardou novamente e seguiu seu passeio pela floresta. Até que chegou perto de um lago e encontrou seu amigo hipopótamo. Oi, tudo bem? Posso te mostrar uma coisa? Sim. Nossa, também não entendo. Não sei o que quer dizer. Puxa, também não sabe? Ok. E o leão continuou. Seu passeio pela floresta. E ele parou. Pensou. Engustiado. Até que ele viu. Seu amigo jacaré. Posso te mostrar uma coisa? Se você entende. O jacaré pegou. Olhou. Não. Também não estou entendendo. Puxa vida. Tudo bem. Ele guardou e continuou seu passeio. E assim o dia foi passando. Foi anoitecendo. Ele começou a ficar com sono. E ele parou. Para descansar. E ele ficou olhando para aquela imagem. Sem saber o que significava. Pegou no sono. Quando o dia amanheceu. E o leão acordou. Ele viu. Que a imagem estava ali ao seu lado. Novamente. Guardou. E continuou passeando pela floresta. Até que ele encontrou. Uma leoa. Que estava ali com seu notebook. Vendo sinais. E aí o leão pensou. Nossa. Vou lá falar com ela. Oi. Tudo bem? Eu não sei língua de sinais. Você pode me dizer o que isso significa? Ah, eu sei. Posso te ensinar. Ah, eu quero. Eu quero. E aí sentaram os dois. E foram aprendendo língua de sinais. Então, vocês viram. Aqui no vídeo. Foi uma criação. Para falar. Desculpa. Pareceu para mim que caiu o enterto. Mas ela já está aqui. Então, como eu mostrei aqui no vídeo. A gente quis mostrar nessa história. Que às vezes muitas pessoas não conhecem. A língua de sinais. Então, às vezes você. Pode ter contato com algum sinal. Mas não saber o que significa. Às vezes o surdo está ali curioso. Para saber. Procurar. Perguntar para as pessoas. Então, a gente trouxe ali vários animais. Que não sabiam. O que significava. Até que encontrou. Um animal que sabia a língua de sinais. E que foi ensinar para ele. Então, isso é importante. Esse tipo de criação. Porque traz. Aí. Para as crianças. Entenderem. Uma forma. De como é. Realmente. Na sociedade. Às vezes a família. Não conhece. Língua de sinais. A família não aceita. O uso de língua de sinais. Então, por isso. A gente tenta criar. Essas histórias. Fazendo com que as crianças. Reflitam sobre o significado. Que sintam. Como isso. Pode se dar na sua vida. Então, tem essa interação. Então, a gente aproveita. A gente trabalha vocabulário. Para as crianças. Irem adquirindo os sinais. Outro vídeo. Esse da história da lagarta. Vou mostrar para vocês. A gente vai fazer isso. 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 Então a lagarta estava passeando por ali e morrendo de fome, então ela enxergou uma árvore e ela subiu, subiu, subiu. Era uma macieira, então ela comeu, 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 tem enchei, mas não, não gostou. Então ela desceu da árvore e continuou. E passou mais um dia, na terça-feira, ela estava com fome, com fome e ela começou a procurar as árvores e ela encontrou. E subiu, subiu e era uma árvore que tinha peras e ela comeu, comeu, comeu e até não queria mais. Aí ela desceu, mais um dia se passou, na quarta-feira, ela estava com fome, procurando alguma coisa para comer, até que ela avistou o mar. Então ela subiu e lá tinha laranjas, ela comeu, 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 até não querer mais. Aí novamente ela desceu da árvore e continuou. Mais um dia se passou, na quinta-feira, ela estava com fome e ela avistou uma árvore, uma planta cheia de frutas e eram morangos. Então ela subiu, comeu, 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 até não querer mais. A lenda desceu, continuou passeando e mais um dia se passou. Na sexta-feira, ela com fome, procurando o que comer, até que ela avistou uma árvore. Ela subiu, ela subiu e lá tinha tigirina. E ela comeu, 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 até não querer mais. Então ela desceu da árvore e continuou. Mais um dia se passou, no sábado, ela estava passeando. Olhando as árvores e morrendo de fome, até que ela avistou. Uma árvore cheia de folhas. E ela subiu, subiu, subiu. E ela experimentou as folhas. Comeu, 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 achou delicioso. Continuou comendo, comendo. E aí aconteceu uma transformação. E ela foi descansar no seu casulo. Passado mais um dia, no domingo, ela começou a acordar. E quando ela acordou, ela percebeu que tinha asas coloridas e que podia voar. Então ela saiu voando, voando por entre as árvores. Então vocês viram, né? Que esse vídeo, as crianças amam. Porque esse vídeo é uma tradução. Tem a história. Foi feita a tradução de língua de sinais. E as crianças amam porque tem todo o contexto. Tem ali o fundo. Tem a parte visual. Por exemplo, atrás da fruta. Quando falou ali da pera. Tem a imagem da fruta atrás. O morango. Também tem classificadores. Então tudo dentro do contexto. E as crianças, elas adoram, né? Elas ficam muito curiosas nessas histórias. Depois, passado o vídeo, a gente também trabalhou outras atividades. Deixa eu retornar os slides. Então, aí tem uma das crianças. Tem ali na sua frente a atividade, né? Os sinais. Então, como vocês puderam ver, a criança assistiu e sinalizou. Foi um vídeo curto. Assistiu essa mesma história. Só um momentinho. Tchau. Na terça-feira, a lagarta comeu peixe. Na quarta-feira, na quarta-feira, a lagarta comeu laranja. Na quinta-feira, a lagarta comeu morango. Na quinta-feira, na quinta-feira, a lagarta comeu. No sábado, ela comeu folhas. Aí, no outro dia, ela dormiu. E depois saiu voando. Então, retornando os slides. Então, viram esse menino? Ele tem quatro anos. E nesse período, nesse período do vídeo, ele tinha quatro anos. Então, ele assistiu. Depois, ele fez a atividade. E depois, a família gravou o vídeo dele sinalizando. E isso é bem importante. Porque mostrou a compreensão dele. Não dá só para mostrar o vídeo e pronto. Não é assim, né? A gente precisa trabalhar os sinais para que ele tenha essa aquisição linguística. E a literatura surda oportuniza isso às crianças. Então, vejam a atividade. Sempre a referência é o personagem contando a história e aparecendo nas atividades. Ponto negativo, o que a gente percebeu? Que não tinha proximidade das crianças no momento do vídeo com os personagens. Mas como ponto positivo é estar usando essas estratégias? O mesmo personagem que conta a história pode ser depois o que aparece na atividade. E a criança vai relacionando. Então, já no formato presencial. As crianças fizeram ali, temos as crianças surdas, que fizeram atividade da história da lagarta. Nós fizemos um caça-tesouro. Dividimos em grupos. Da história da lagarta e da história do leão também. E as crianças precisavam procurar as pistas, que eram os sinais, e colar ali no painel. Então, foi um momento de interação muito rico para as crianças. E é sobre isso que se refere também à nossa metodologia. Temos também ao desenvolvimento da criatividade das crianças, através dessa contação de histórias e dessas atividades. Aqui tivemos um momento também presencial, que trabalhamos uma contação de história, cujo tema era uma viagem. Trouxemos uma mala e convidamos as crianças a estar viajando conosco, onde tinha neve, que roupa poderíamos usar, procurando na mala, vestindo, roupas de frio, cachecol, gorro. As crianças precisavam procurar as roupas adequadas. Depois fomos viajar para a praia e procuramos as roupas adequadas. Não foi uma contação de história que eu, enquanto personagem, contei sozinha. Mas as crianças foram convidadas a interagir e participar e estar se colocando como personagens também. Nesses lugares de frio, de calor. Usamos slides para manter o ambiente. E foi um momento muito rico também, de interação, em que as crianças puderam se manifestar. Assim como a Irene falou da importância da imaginação para o desenvolvimento da criança surda, eles se imaginaram em cada um desses lugares. E para a aquisição da língua de sinais, isso é muito rico. Aqui, as crianças acharam muito interessante essa montagem também, foi uma estratégia. Não é real, obviamente. A gente pegou a imagem e colocou a foto dos personagens, o rostinho ali, em cada um. E nós trabalhamos uma contação de histórias sobre férias. Perguntamos às crianças, vocês passeiam de bicicleta? Então, as crianças começam a imaginar-se nesse lugar também, imaginar os personagens. Tivemos vários slides, usando esses slides como estratégia para o desenvolvimento linguístico. Também, aqui, fizemos uma contação de história sobre o espaço, uma viagem de foguete. Então, na sala, criamos um ambiente fechado. Simulamos ali a projeção, simulamos estrelas com uma projeção. O espaço, né? No escuro, onde eles puderam estar olhando para cima, admirando, imaginando como seria estar entre as estrelas. A lua, e as crianças tiveram essa experiência visual também, que foi muito linda. Também fizemos um passeio, um passeio de carro, utilizando esse material. É muito engraçado, porque às vezes as crianças, né? O material era um pouco frágil, e as crianças precisavam, acabavam quebrando, e daí um tentava ajudar o outro. E ali eles sinalizavam, ali eles interagiam. E foi, assim, uma atividade que ocorreu de uma forma bem leve, natural. Também fizemos uma contação de histórias sobre diferentes culturas. Escolhemos cinco países para apresentar aspectos da cultura de cada país. As crianças puderam conhecer sobre gastronomia, dança, roupas típicas. Depois, oportunizamos as crianças essa experiência, né? De estar se vestindo, de estar comendo, esses alimentos diferentes, referentes a cada cultura. Foi muito interessante. Aqui estávamos mostrando a dança típica de cada um desses países. Então, como vocês puderam ver, existem infinitas possibilidades e estratégias para trabalhar a literatura surda e a aquisição na língua de sinais. Essa é parte da minha experiência que viemos construindo. E eu digo que é muito importante estar criando esses materiais, arregaçando as mangas e fazendo esse trabalho, porque as crianças realmente conseguem, dessa forma, ter o desenvolvimento e a aquisição da língua de sinais. Então, é isso. Muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado. Agora, professora Irene, retorna. Então, eu me sinto muito orgulhosa, muito satisfeita em ter a Fabielle aqui, que foi minha aluna quando era criança, em 1996, lá na Escola São José. A metodologia, naquela época, não tinha tantos recursos como a gente tem hoje. Eu, na época, não era professora, porque ainda não tinha formação. Eu era instrutora, eu viajava pelo Brasil buscando materiais, ideias, estratégias metodológicas possíveis no momento. E tive outros alunos que hoje já são adultos. Eu buscava formas de ensinar essas crianças, de oportunizar também a eles a literatura, através de materiais que eu mesma desenhava, porque antigamente a gente não tinha computador. Então, eu mesma desenhava, pintava, colava, recortava, montava cartazes. E ia trabalhando os sinais e as histórias com eles. Teatro, roupas, jogos, materiais, brincadeiras. Dessa forma, a gente foi trabalhando. Mas, no começo, vou contar para vocês que ensinar a língua de sinais, eu tive muitas dúvidas se isso seria bom. Mas depois eu percebi como eles aprendiam, como eles se desenvolviam. E como isso é base também, para que depois eles aprendam a língua portuguesa como uma segunda língua na escrita. Primeiro, eles precisam ter domínio da Libras. Então, depois também fui professora da Fabiele no curso de pedagogia. Me sinto muito orgulhosa por isso também. Por isso eu falo da questão do modelo do professor surdo. Como é importante que as crianças surdas tenham contato com professores surdos. Para que eles percebam que eles também são capazes. Então, muito obrigada, Fabiele. Sabe, eu te desejo muito sucesso. Fico muito orgulhosa de tudo que você faz. Obrigada a você, professora Irene, por ter sido essa referência tão importante para mim. Então, continue, Fabiele. Então, a Lei de Libras, do ano de 2002, Lei 10.436 é muito importante. Por quê? Porque difundiu a Libras nas escolas, na sociedade. E existe essa legislação. Ela garante o nosso direito linguístico enquanto surdos. Garante o direito das crianças, o desenvolvimento delas. Também temos o decreto 5626, de 2005. Que é fundamental para que a Libras esteja como disciplina nos cursos de formação, de intérprete. Dispõe também, além da disciplina de Libras, nos cursos de licenciatura também, os cursos de formação de intérpretes, de professores de Libras, professores bilingües. E a Fabiele explicou como as imagens, as roupas, a caracterização, os aspectos visuais são importantes. Antigamente, a gente não tinha muitos recursos. Então, eu não entendia essa questão, por exemplo, do Sol, da Lua, das estrelas. Eu achava, sim, que Deus tinha um interruptor que ligava e desligava o dia e a noite. Que ligava e desligava o Sol. Eu não entendia essas questões de astronomia. Então, quando eu tinha mais ou menos 13 anos, já estava lá na Itava Série, mais, 14 anos, 15. Eu já estava lá na Itava Série. Junto com um grupo de alunos da escola. Fui ao Rio de Janeiro. Visitar o Planetário. E aí, eu vi como que funcionava a questão dos movimentos da Terra em torno do Sol. Nossa, e aí que eu fui compreender como é que era. Vejam, com que idade. Porque antes eu não tive acesso a isso, a essas informações. Então, como a professora Fabiele mostrou esses materiais, a Lua, o Sol, para os pequenos. E eles já estão aprendendo. Nossa, isso é muito importante. Então, como a literatura surda ajuda no desenvolvimento das crianças e na aquisição da linguagem. Parabéns, professora Fabiele. Continue lá com o grupo do CAS, lutando. Eu apoio sempre vocês. Agora, eu vou mostrar a história Tibi e Joca. Só um momentinho. Colocar os slides. Tchau. Tchau. Agora, eu vou pedir que a Cecília intérprete não faça a voz. Eu vou sinalizar e vocês vão olhar e vão ver se vocês entendem ou não, ok? Combinado. Então, o Tibi é surdo e o Joca é amigo dele ouvinte. Conta a história dos dois mundos. Pode passar. E aí, eu vou pedir que a Cecília não faça a voz. E aí, eu vou pedir que a Cecília E aí, eu vou pedir que a Cecília não faça a voz. E aí, eu vou pedir que a Cecília E aí, eu vou pedir que a Cecília E aí, eu vou pedir que a Cecília não faça a voz. E aí, eu vou pedir que a Cecília E aí, eu vou pedir que a Cecília não faça a voz. E aí, eu vou pedir que a Cecília não faça a voz. E aí, eu vou pedir que a Cecília não faça a voz. E aí, eu vou pedir que a Cecília não faça a voz. Legenda Adriana Zanotto 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 E isso atrasou Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto